DJ L7 da ZN, o bruxo dos Madela, Madela é um carro Ué, tenta copiar, mas copia de D Tenta no toque, ele pensa, pediu e o PS Vocês foram escolhidos no web, para desfrutar de uma experiência imensível Ação de todos os homens Cheio de pera no bolso, brazando no pandeão Louca virou a bandida no esconde, que ela gosta de ladrão Rebola metendo logo, já quer migar com os patrão Já sabe, não arruma nada, danada por ilusão Cheio de prata, portando M4, só fogo na bomba e bala nos lagartos Que as partes se encantam, que estilo mandrake De cara fechada, não é prata no baile Cheio de prata, portando M4, só fogo na bomba e bala nos lagartos Que as partes se encantam, que estilo mandrake Que ela ainda está em ladrão Rebola metendo logo, rebola metendo logo, rebola metendo logo Rebola metendo logo, rebola metendo logo Que eu me engano, que os pais são os homens Rebola metendo logo, já quer migar com os patrão Que ela gosta de ladrão Rebola metendo logo, rebola metendo logo Rebola metendo logo, rebola metendo logo, rebola metendo logo De rubinho na chuva, pois é o mandernão É quando o grave bate, que ela joga no chão Eu sou dos dois, e chamo as mentiras Eu sou dos dois, e chamo as mentiras Que ela gostaria se juntar Amém.